Tairek aqui, visão aberta. Iremos tratar hoje de ansiedade e depressão, futuro, passado e presente, ou agora. Que venha a vinheta! Visão aberta, Tairek aqui. Hoje vamos falar sobre depressão e ansiedade, passado e futuro e o agora. Para isso, eu vou contar uma piada, uma história, que é a de um motorista de táxi. Pegou um casal de namorados. De namorados, interessante, né? Escolhas. E esse casal pediu pra ir pra um lugar e esse casal começou a se beijar, dar uns amassos, coisa do tipo. E o português pegou o retrovisorzinho dele, mudou de posição pra ficar observando o casal namorar. E esquentou o namoro ali, né? E o português toda hora olhando pelo retrovisor pra ver o que tava acontecendo. E pra tentar se equilibrar e não ficar dando descaradamente que ele tava observando, o que que ele fazia? Ele mentalmente falava pra ele, pra ele mesmo. Vou olhar por meus botões, pra não ficar totalmente focado no namoro do casal. Então ele falava assim pra ele mesmo. Eu via o casal namorando e cá com meus botões continuava a dirigir. Mas, o que que aconteceu? E aí, desenrolava, desenrolava, desenrolava. Ele ficava só prestando atenção na parte traseira do carro e no umbigo dele pra tentar se controlar. Né? O que que aconteceu? Ele bateu o carro. Bateu o táxi dele. Por que que eu tô contando essa historinha? Naturalmente, o caco meus botões, reflete a pessoa que tá ou ansiosa ou depressiva. Ela fica ou observando o passado dela, ou imaginando um futuro melhor. Só que, ela esquece que se ela não plantar hoje, ela não fizer as escolhas dela no agora, ela não tem futuro. Então, ela, ela, o que que acontece com ela? Ela perde o foco, literalmente. Literalmente. Ela fica imaginando que ela podia ter mantido o passado dela que era lindo e maravilhoso, e que ela queria trazer o passado de volta. Então, ela fica na ilusão daquele passado, e que ela, muitas vezes, ela acha que é culpada de ter perdido esse passado pelas escolhas que ela fez. Só que ela fica naquele passado. Ou, ela acha que o dia a dia dela não tá bom, e ela fica imaginando que terá um futuro melhor. Só que ela esquece de fazer as escolhas dela pra esse futuro também poder ser melhor. Então, a pessoa que tem ansiedade ou depressão, ela tá fora de foco. Ela perdeu, literalmente, a condição dela de viver o presente. Lembrando do passado dela, que ali era bom, ou imaginando que ela vai ter um futuro melhor. Mas ela não tá alegre no dia a dia. Ela tá imaginando que terá um futuro melhor, ou tava no passado. Então, essa pessoa é uma pessoa que vive na ilusão. Ilusão de um futuro, ou de um passado que ocorreu. É claro que nós temos casos de problemas químicos da pessoa. Aí são outras coisas. Mas, quando só o foco da depressão é mental, ou da ansiedade, é uma questão de organizar a mente de novo. É um momento que você resolve isso meditando. Porque você se coloca no presente. Então, como que você começa a resolver uma situação de depressão ou ansiedade? Respirações profundas. Se colocando na condição presente. E você se coloca na condição presente só respirando. Mas respirações profundas que você aprende num processo de yoga que antecede a meditação. É de suma importância o processo respiratório. Porque o processo respiratório ele te coloca no agora. Quando você respira profundamente você está fazendo o que? Você está fazendo o que? Você está se colocando no presente. Nem no futuro e nem no passado. Você não pode se colocar na condição Ah, não estou me sentindo bem. Vou para a cama. Ah, eu estou muito ansioso. Vai lá e come toda comida que tem direito. e não tem. Engorda. E assim por diante. Então, quando você quer retomar as tuas questões mentais e emocionais um processo respiratório profundo profundo te resolve isso. Não é respiraçãozinha curta. É uma respiração Inclusive a gente a gente costuma dizer que quando você faz uma respiração profunda profunda, profunda, profunda você sente um ciclo de morte. Você observa a morte. O ciclo entre viver e morrer. Com uma respiração extremamente profunda. Inclusive muitas pessoas têm medo de respiração profunda justamente porque elas não querem sentir a morte. Então nós temos que começar a entender que tem duas coisas que são inevitáveis para podermos trilhar uma boa caminhada que é mantermos os pensamentos no agora entendermos que é inevitável e iremos morrer. Iremos morrer. então não fique preocupado eu fico tem pessoas que falam assim ah quando eu faço uma uma respiração profunda eu fico afoito eu fico afobado eu fico tenso sim porque ele está observando como que ocorre um ciclo de vida e morte então não tenham medo desse tipo de coisa não leva a lugar nenhum é uma condição natural inclusive depende da linha espiritual filosófica que você seguir o conceito de vida e morte é muito relativo porque inclusive o nosso organismo ele a cada 21 dias todas as células do corpo são trocadas então a cada 21 dias se refaz um ciclo inteirinho no nosso organismo e ele morre e vive novamente é que não percebemos porque é um mecanismo o corpo humano é um mecanismo perfeito e para darmos continuidade a esse assunto extremamente importante vamos lembrar a todos quando eu falei ciclo de vida ou morte quando você está fazendo essa respiração profunda você está matando alguma coisa naquele instante você está encerrando um ciclo de desequilíbrio um ciclo de ansiedade ou um ciclo depressão você está quando você se reequilibra você literalmente está expulsando do seu corpo o estado de ansiedade e o estado ou o estado né de depressão ah mas voltou de novo repete a respiração até teu organismo entender que aquilo não faz parte de você é muito interessante né esse conceito de que você está nesse ciclo respiratório matando 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 a tua ansiedade e a tua depressão é muito importante isso esse entendimento porque lembra que na religião católica né com o Cristo né vigiar e orar cai você tem que vigiar e orar quando você se você entra em desequilíbrio então se você entrar em desequilíbrio que é no caso ansiedade por exemplo nesse assunto que nós estamos tratando ansiedade depressão você repete a respiração quantas vezes for necessária inclusive você só entra nesses estados nessas condições quando você não está respirando plenamente porque você não tem consciência de quem você é que é essa questão principal sempre a pessoa perde a noção de quem ela realmente é então o fato dela respirar profundamente ela retoma quem ela é e mata a condição anterior são ciclos reprogramamos nos nos reprogramamos a todo instante a conclusão que chegamos em todo esse processo é que a respiração ióbica ou qualquer outro nome que nós quisermos usar ela nos mantém conectar ela nos reconecta com nosso eu superior então sempre quando perdermos essa conexão com a nossa essência divina nós devemos fazer respirações profundas inclusive eu posso alcançar respirações profundas cantando porque o canto também é uma forma de expressão máxima do espírito é a única forma que o espírito que está hoje acorrentado nesse vaso de carne encontra para transcender o corpo na manifestação então o processo de respiratório além dele fechar o ciclo que estava ocorrendo de ansiedade ou de depressão ele também nos coloca novamente conectado com a nossa essência com o nosso programa original que viemos das estrelas e para isso é importantíssimo ter consciência da nossa respiração é a única forma ou respiração propriamente dita pura e óbrica ou cantando ou rezando de retomarmos a nossa essência porque a ansiedade e a depressão são estados alterados da nossa essência que estão sujos pelo mecanismo que tem vigente na sociedade porque na realidade nós quando nascemos nós nascemos puros inocentes então o que acaba acontecendo com o passar da vida nós vamos adquirindo hábitos que são nocivos a nossa essência então quando nós começamos a respirar profundamente nos limpamos periodicamente pelo banho pela meditação nós retomamos essa essência o exercício de respiração são quatro fases inspiração retenção do ar expiração e retenção em vazio normalmente nós executamos esse processo três segundos ou três segundos ou conta até três que é teoricamente a mesma coisa três segundos inspirando três segundos retendo o ar três segundos expirando e três segundos retendo o pulmão em vazio e aí você pode repetir esse ciclo novamente esse é um processo de limpeza respiratório e você pode se quiser é uma questão sua você pode ampliar esses tempos cada um na sua capacidade pode inclusive eu estou sugerindo três se você quiser fazer em dois segundos que você ainda não consegue os três você pode também fazer e assim por diante então eu vou fazer uma com vocês com você com você que está aí então vamos lá inspira em três um dois três retém em três um dois três expira em três um dois três retém vazio em três um dois três então vamos lá juntos então esse é o processo de expiração você pode fazer ciclos muito mais profundos então esse é o exercício do dia a respiração iog visão aberta taireque aqui visão aberta taireque aqui agradeço por ter chegado até esse ponto deixe seu like inscreva-se no canal e assista os vídeos da playlist um grande abraço cantante deixe seu like